Quero aproveitar, pessoal, aqui no início de mais um vídeo, mandar um abraço em especial aqui para os coveiros do Cemitério da Saudade, em especial ao meu amigo Cigano, o coveiro dedicado, assim como os outros que estão aqui, que sempre estão disponíveis para acolher as famílias que aqui chegam. Um abraço a cada um de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para contar e narrar os fatos de uma história que aconteceu no ano de 2010, aqui em São Paulo, mais precisamente aqui próximo do bairro Tatuapé, que fica na Zona Leste de São Paulo. Em maio de 2010, pessoal, uma mãe saiu para trabalhar e o seu filho estava em casa. Na rua em que ela morava, morava um homem chamado Rafael. E o Rafael, pessoal, ele, que era trans, ele foi até a casa dessa mulher, onde estava o filho dessa mulher de apenas nove anos de idade, o Fábio. Chamou o Fábio para que ajudasse com que ele levasse o monitor de televisão até a sua casa, pois estava pesado, a residência de um e do outro era próxima, o menino foi ajudar com toda boa vontade. Rafael, pessoal, colocou esse menino para dentro da sua casa, aborou várias vezes desse menino e o matou. Foi um desespero total quando a mãe chegou do serviço, começou a procurar o Fábio e não o encontrava. Vizinhos começaram a ajudar na busca e o Rafael também se disponibilizou a estar ajudando a procurar. Rafael chegou até a alegar que viu um carro preto saindo em disparada naquele dia na rua e que poderia ter levado o Fábio. Mas as investigações começaram, as buscas começaram e nada foi encontrado. Dois dias após o desaparecimento do Fábio, pessoal, mais de 48 horas, algo surpreendente aconteceu e que deixou a família chocada. O Rafael, que havia abusado do menino e deixado dentro da sua casa durante mais de 48 horas, percebeu que o corpo já estava fedendo, pois estava em decomposição. Ele resolveu enrolar o menino em um lençol, tirar da sua casa e deixou o corpo em frente à porta da mãe do menino. Ele chamou a mãe do menino e falou que tinha um lençol com algo estranho na calçada, tentando assim tirar atenção para o crime que ele havia cometido. Quando a mãe se aproximou, várias pessoas já estavam na rua, pois estavam procurando o Fábio. Todos perceberam o que havia acontecido e que o Rafael era o verdadeiro culpado. O Rafael foi interrogado e negou no início, mas depois acabou confessando o crime que ele havia cometido. Ele foi condenado, pessoal, a 38 anos de prisão, mas infelizmente no nosso país as penas são reduzidas e não se cumpre essa pena. Só que o caso voltou à tona, pois depois de algum tempo, o doutor Drauzio Varela estava fazendo uma reportagem de um programa para o Fantástico. E nesse programa ele visitava vários presídios onde estavam pessoas trans para conversar com essas pessoas, tentar entender o que se passava na vida delas. E no presídio onde estava a Suzy, ele foi avisado que ali haviam trans que iriam participar do vídeo, mas que tinham cometido furto ou assaltos. E nesse cometer roubos, furtos, assaltos, o doutor Drauzio aceitou conversar com a Suzy, que era o nome que foi adotado na cadeia pelo Rafael. E ao conversar com ele, ele alegou que estava há oito anos sem visita, que a família havia o abandonado. Mas não contou o verdadeiro motivo que ele estava preso. O doutor Drauzio Varela abraça o Rafael, que lá adotou o nome de Suzy, e fala que é muito triste o que ele estava passando. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Solidão, né, minha filha? Bastante. Aquilo, no início, gerou uma comoção popular imensa. Tanto que o Rafael, que adotou o nome de Suzy, passou a receber várias cartinhas, vários presentes, chocolates, até de crianças, que não estavam felizes com o abandono que Suzy estava sofrendo por parte da família durante oito anos. Mas, passados alguns dias, foi descoberta a verdadeira causa da prisão da Suzy. A família da Suzy e a família do Fábio entraram em contato com a emissora e, com isso, alertaram qual a causa da prisão do Rafael. Que ele era um homem perigoso e que havia abusado e matado uma criança de nove anos. Dizem que ele já havia cometido outros dois estados anteriormente, mas não encontrei muitas questões falando sobre isso. E, com isso, pessoal, a Globo, junto com o Fantástico e o doutor Drauzio Varela vieram a público pedir desculpa por tudo o que aconteceu. As pessoas, então, se revoltaram por terem sido enganadas pela emissora. E, com isso, resolveram, então, fazer vários movimentos para que aquilo fosse revisto. E aí, sim, surgiu o pedido de desculpa. Foi algo que a Globo teve que tomar essa postura de se desculpar por tamanho erro. Estavam ali abraçando a pessoa que cometeu um crime e alegando que ela não merecia estar passando por aquilo. O abandono. Imagine uma mãe que teve o seu filho tirado do seu colo e quanto tempo ela já não estava também sem ter o carinho, o convívio e a presença do seu filho. Então, estarei mostrando o local onde o Fábio está, os seus restos mortais. Ele foi sepultado aqui no cemitério pessoal, cemitério da saudade em São Miguel Paulista, em São Paulo. Mas, depois de um tempo, ele foi exumado e está em uma gaveta. Eu já estive lá olhando a gaveta e, infelizmente, a foto que tinha lá foi retirada. Parece que tiraram ou quebraram a foto, mas tem um local onde as pessoas vêm sempre acender velas em memória dele. Vamos lá. Aqui, pessoal, é o muro que eu falei, né? Onde estão as gavetas. E em uma dessas gavetas aqui está o Fábio, né? Vou mostrar para vocês. É essa aqui, ó. Felizmente, está sem a sua foto, né? Mas o que vale é o carinho, né? E o respeito. Aqui é o local onde as pessoas colocaram para ficar acendendo velas, né? E... Voltou a ter grande repercussão, né? Esse caso, depois, que o vídeo foi um fantástico, alguns anos atrás, né? E as pessoas se incomodaram muito pelo que foi dito e feito na reportagem, né? Sem se sensibilizar com a dor da mãe, né? Do Fábio. É... O pivô do polêmico... Abraço, né? Doutor Drauzio Varela, né? É médico e trabalhava na Globo. Pediu desculpas, né? Na época, a família da vítima e também a família da Suzy, né? Pois as pessoas começaram a criticar a família da Suzy, que adotou esse nome na prisão, né, pessoal? Que se chama Rafael. Porque alegavam que tinham abandonado, mas não sabiam a verdade que era porque era uma pessoa que havia cometido um crime tão hediondo. Então, aqui, é a nossa simples homenagem, né? Para esse menino de apenas nove anos de idade, né? O crime aconteceu, pessoal, em maio de 2010. Na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, né? O nome completo do Fábio, pessoal, é Fábio Santos Lemos. E na época do acontecido, ele tinha nove anos de idade, né? Um menino alegre, brincalhão, gostava de estudar, gostava de estar ao lado dos seus amiguinhos, da sua mãe. Mas que teve a vida interrompida de uma forma tão cruel, né? Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Música É isso aí, pessoal. Uma homenagem feita com muito respeito pela memória do Fábio e em respeito a todos os seus familiares, né? Uma dor imensa que essa mãe sente até hoje, né? Imagine ela ver o algoz do seu filho ser abraçado, consolado, como se ele não merecesse estar passando por aquilo que ele próprio causou, né? De uma forma que a mídia abordou o caso na época, dessa reportagem na prisão. Várias pessoas se comoveram, procuraram enviar cartinhas, visitar o Rafael, que passou a se chamar Suzy, na prisão. Mas ninguém procurou a família, ninguém procurou a mãe, para saber como ela estava, ou se estava precisando de algo. Após vir à tona, houve uma reviravolta, e o Rafael, aproveitando disso, pediu por duas vezes redução da sua pena, mas foi negado. Então, para o Fábio, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.